A fotografia é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Não desistam e tudo o que seja lúdico ajuda a melhorar a qualidade de vida. Nós temos faculdades e dons que podem ser disputados. É uma terapia, quando estou a fazer alguma coisa, não penso em mais nada e fico orgulhosa daquilo que fiz. Eu já dizia o Einstein que é mais válido a criatividade do que o conhecimento. António Camilo. Ana Afonso. José Freire. Carmen Santos. Lídia Bragança. No ano 2000. Aos 35 anos de idade. Os 45, sim. Aos 37 anos. Diagnosticada foi em 2006, mas comecei a ter os sintomas em 2000. A fotografia é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Desde, talvez, os meus 16 anos, comecei a fotografar. Ajuda-me a descontrair, a pensar o que é que eu vou à procura. Normalmente é do inesperado. Com as insónias. A força do parque, isso mesmo, eu fiquei em casa há muito tempo. E um amigo meu, que estava com gripe, pintava e eu correi na minha casa. Pintei um quadro. Não pise as papelas, não me esqueço mais. Então, surgiu, não só no estado de tempo, o grupo com pintura e com pesca e com poesia e com outras coisas. Uma amiga como Parkinson, que está em Inglaterra, incentivou-me a fazer alguma coisa que era terapêutica. Comecei a fazer sem saber nada. Entretanto, comecei a ter aulas e ganhei o gosto. Ai, desde sempre. Eu, logo de pequenita, gostava imenso de pintar. E, a partir daí, sempre fazia desenhos. Sempre gostei imenso. Não parem. Não desistam de viver. Pensem sempre que o impossível é feito através de muitos possíveis. Que se tiquem a rápido. Não desistam. O Parkinson não é o fim. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam.